E o comércio no litoral norte vibra com a chegada do verão, as vendas crescem, mas os problemas também aparecem. Por isso o Procon está presente nas praias gaúchas para garantir o direito dos consumidores veranistas. Pé na areia, um mar inteiro para se refrescar, ficar na praia é bom mesmo para... Relaxar. Só que mesmo durante os dias de descanso, muitos consumidores são lesados em compras ou serviços adquiridos. E você sabe como evitar que esse tipo de problema se torne uma grande dor de cabeça em pleno veraneio? Seu Eldair sabe. O aposentado não hesitou e procurou o Procon por causa de uma propaganda enganosa. Ele chegou às 5 da madrugada na fila de uma loja em promoção para comprar um tablet, anunciado num comercial. Mas quando a loja abriu... Depois de esperar quase duas horas dentro da loja, o gerente veio e disse que não tinha mercadoria para vender. O Procon está presente em seis cidades do litoral. No sul, tem em Rio Grande. No norte, em Torres, Capão da Canoa, Cidreira, Pinhal e Tramandaí. A primeira praia a ter o órgão. A pessoa vem aqui e expõe o problema. Nós ligamos, conversamos com as empresas e tentamos fazer um acordo amigável. A partir do momento que esse acordo não for amigável, ela vai tentar resolver o problema dela via juizado especial. 80% dos casos são resolvidos aqui. A maioria são reclamações de serviços de telefonia móvel ou TV por assinatura. Os Procon são municipais. Só atendem casos das cidades onde estão instalados. A exceção é Tramandaí, que também recebe consumidores de Imbé. A exceção é Tramandaí.